Grande é o privilégio que eu tenho de me poder dirigir assim neste dia, no final do ano de 2012. E no final deste ano, em que nós ouvimos falar tanto de crise, tantas dificuldades, tanto de um tempo conturbado em todo o mundo, nós bem podemos declarar que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ele tem sido fiel para connosco. Na realidade, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o Senhor, nosso Deus, que tem feito um pacto connosco de nos fazer o bem todos os dias da nossa vida. Por isso, no final deste ano, nós podemos dizer ousadamente que o Senhor foi e Ele é bom. O Senhor foi e Ele é conosco. Por isso, nós queremos encorajá-lo a entrar no ano de 2013, com expectativa na sua vida, com expectativa no seu coração. Queremos encorajá-lo no ano de 2013 a entrar em pacto com Deus. Deus fez um pacto connosco de nos fazer o bem todos os dias da nossa vida. Ele próprio disse, não deixarei de vos fazer o bem. Ele próprio diz que se alegra ao fazer-nos o bem e ao trazer até nós tudo aquilo que nós esperamos. Na realidade, o pacto de Deus para connosco é um pacto de vitória, é um pacto de sucesso, é um pacto de grandeza, é um pacto que não está baseado no nosso passado, não está baseado na nossa história, não está baseado naquilo que nós merecemos, mas o pacto que Deus tem feito connosco está baseado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Está baseado na sua história, está baseado naquilo que Ele fez, está baseado naquilo que Ele merece, e aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus merece é o melhor. E porque nós estamos nele, então nós podemos entrar nesta expectativa para o ano de 2013, que aquilo que Jesus merece é aquilo que nós vamos receber, porque nós estamos em Cristo, nós vivemos em Cristo, nós movemos-nos em Cristo, e por isso nós temos a garantia no nosso coração de que 2013 é o ano em que Deus está a coroar-nos com a sua glória. Deixe-me dizer isto, o cristianismo não está baseado naquilo que nós fazemos ou baseado naquilo que nós deixamos. O cristianismo está baseado naquilo que nós recebemos. E quando nós recebemos Jesus, nós recebemos com Ele todas as coisas boas que dizem respeito à vida. Nós recebemos saúde, nós recebemos cura, nós recebemos restauração, nós recebemos sucesso, nós recebemos vitória, nós recebemos prosperidade, na realidade nós recebemos o Reino de Deus em nossos corações e vivemos de acordo com as leis e com as instruções do Reino de Deus. E o Reino de Deus é um Reino de graça, é um Reino de misericórdia, é um Reino de favor. Por isso a garantia que nós temos é que o ano de 2013 nós iremos ver a grande manifestação da glória de Deus e eu quero encorajá-lo a abraçar e a viver de acordo com este pacto, pois Deus tem preparado para si algo grandioso. Deixe-me dizer-lhe aquilo que está no meu coração neste momento da parte de Deus. Coisas boas irão acontecer na sua vida no ano de 2013. Não é porque você merece, mas é porque Deus o ama e porque Deus o ama, Ele derramará sobre a sua vida o seu melhor e poderá viver em 2013 sabendo que é o melhor de Deus à face da Terra.